Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arma 3. This is the police, uma notícia boa pra vocês galera. Eu passei no teste, graças a Deus, graças ao apoio de todos vocês. E agora vamos começar as nossas aventuras como policiais recrutam. Então, continue apoiando a série. Bora lá, 3 mil likes cada vídeo. Grande abraço e aproveitem o vídeo. Senhor, vem me apresentar pro serviço, senhor. Senhor, o senhor tá sem... O senhor só fica rindo. Tá como se viu. Todo mundo você está perdido. Tá aguardando minha vaga, senhor. Tá precisando de uma cura aí? Quem corrigiu foi falar? Tô aqui, eu dou a sua lavanda. Pediram pra me apresentar aqui, senhor. Tá pegando uma cura aí, ó. Então tem que entrar no TS. Positivo, senhor. Major Dead, escreve pra nós aí o local. Aqui funciona o seguinte, você tem que o rebelde não pode matar a gente ou atirar, a não ser que a gente passe em uma área de TVP entre eles. E... Ou no comando do... Ele foi informado, o verículo que o mediante tava, capitão. E aqui se a fazer o teste com vocês, desce aí. Se você mirar no cara, aperta Ctrl T em mim. Era dois Jeep e o Borges aí estava na área de procurado também. E você digita 190. Estava algemado o Borges. E ele está junto com o Sombra na saída principal de cavalo. Espera aí, deixa eu... Ctrl T, digita 1901. VTR1 se deslocando até o local. E vai aparecer a mensagem para a gente descer do veículo. O rebelde... Águia seguindo o autor. Eles mandam um Ctrl T para a gente, tá? Aí a gente tem que se resguardar. Caso contrário, eles não podem matar a gente ou atirar na gente sem motivo. A gente usa a sirene aqui para qualquer situação de abordagem. A partir do momento que a gente ligou a sirene, o rebelde pode descer e atirar na gente. Tranquilo, seu mulher. Então, conforme vai passando o tempo, você se pegando as manhas, de dar sirene e já pegar um cover, a viatura atrás de uma casa, atrás de um muro. Pegando o cover, né? E a gente também pode lançar o Ctrl T, tá? No indivíduo que está com o L sobrevoando. A gente fazendo alguma operação e o cara está sobrevoando, você dá o Ctrl T nele e digita 1900. 1900, são três códigos, 1900, 1901 e 1902. Eles significam para descer do veículo com a mão na cabeça, o outro é para se retirar do local e o outro é para... O outro eu não lembro direito. Mas aí são três avisos para não precisar ficar escrevendo. Porque antes a gente tinha que escrever e isso atrapalhava muito. Então a gente coloca o código e já vai abrir uma tela bem grande para eles. Depois eu tenho que montar esses códigos aí e deixar do ladinho aqui. É bem fácil, é que eu não lembro mesmo, mas é bem fácil. Então a partir do momento que a gente deu sirene, a gente está correndo o risco de tomar disparo. Alguém sabe o local aí, que exato, que o Major foi malhado? O que a gente está perseguindo? A viatura, o F, tá? Ela liga a sirene. E o 6L vai ligar o highlight da viatura. Ele disse que foi logo na saída ali de cavalo mesmo, no prédio grande ali que está no guindato. Tem que tomar muito cuidado para ligar sirene, porque então a gente está correndo o risco de tomar muito tiro. Qual é o comando para ligar sirene? Para ligar sirene é só apertar o F. Para desligar você aperta o F novamente. E o outro shift? O outro é shift L. Ele vai ligar o highlight da viatura. Eu liguei agora, tá vendo? Sim. Esse highlight vocês como segundo e terceiro homem da viatura, vocês podem ligar também, tá? Ligar. Se você apertar shift L agora ele vai parar. Apenas o highlight, a sirene só o motorista. Entendi. Como vocês estão vendo aqui no TS também, existe a viatura 1, que ela é designada para a rota de cavalo, tá? Então a gente tem... A gente desloca viaturas para ficar em todas as regiões. Cavalo, Átila, Pirgos e Sofia. Uma sempre próxima da outra para a folha, né? Por exemplo, nós estamos em Pirgos, então nós vamos patrulhar lá a área de Pirgos. Ou de Pirgos. Eu não sei se vocês sabem, tá? Shift Insert, ele diminui o veículo. Shift... Vamos fazer uma abordagem. Shift Insert. Vou fazer a abordagem no veículo, vocês tomam cuidado, tá? A partir do momento que a gente der o sirene, a gente está riscado a tomar tiro. Ele vai parar no veículo, pegar a favor da viatura. Piratura do Richard, com gentileza, pelo menos um ou dois, quatro excursão nesse morro aí de vocês. Pode ter algum snip. QSL, tem isso. Obrigado. Tem um girubande pousado no campo aberto ali, depois da ponte do hospital. QSL, girubande rebelde. QSL. Aí vocês interagem com eles aí. Perguntam onde eles estão. Quem ficou na viatura aí, segue na cidade. Faz um RP aí. É, foi o Richard, tenente. Ele teve que dar uma saidinha e já está retornando. Vou ter que baixar um pouco o volume que está muito alto. É, está muito alto. Boa noite, senhores. Boa noite. Os senhores estão transportados no que exatamente? Diamante. Diamante. Pedra preciosa. Ok. Nós vamos proceder para uma verificação. Pode ser? Está Shift-R neles e Windows. Aí vocês vão ter a interação. Você vai ter que fazer o do Windows, porque eu não tenho que arrumar nada. É, depois que você arrumar, você... Shift-R não está ainda. Um você conseguiu, Sam. Um você conseguiu. O outro eu não sei se você conseguiu. Eu acho que já está, deixa eu ver. Ah, já está. Os dois já estão com Shift-R. Agora você aperta o Windows neles e solta eles para trás do caminhão. Tirando os mesmos da rua. Windows... Escoltar, né? Escoltar, isso. Vou escoltar isso aqui, que o celular não consegue, né? Aí para soltar... Para soltar, aperta o Windows e parar de soltar. Pronto. Verificar... Mas a gente está fazendo uma verificação de rotina do senhor, tá? Ok, é bem. O que eu estou fazendo a interação? Geralmente é mais rápido. Muito obrigado pela cooperação. Pode falar. Aqui está tranquilo. A gente tem um... A gente diz de poder, tá? Se você rolar o scroll aqui atrás deles, ó. Você consegue ver o que eles têm na mochila, tá? Às vezes ele responde armamento rebelde. Quando se deparar com armamento rebelde, mesmo que o pessoal copiar e bote a mão na cabeça aí, o armamento tem que ser aprendido. Dropar o armamento para a gente, a gente aprende o armamento. Se ele não cooperar, a gente aciona uma ruptura que tem ele. Se ele não cooperar, ele vai preso. Boa noite, senhores. Essa amarelinha aqui? Boa noite, folhoso. Só um minuto. É, vai aparecer. O amarelinho é o... É o... É o kit médico deles, né? Abrimos... Bruno Silva, que é a RV, Bruno Silva. Obrigado, filho. Parece. Acho que tá tudo ok. Só confirmar aí. Recebemos disparos aqui em frente ao esconderijo. É sério? Um jipe que deu fuga aí do local. Nada aí legal. É o registro também? Isso. O registro vai dizer o nome do... Acho que o cara que matou o Bajó tá aqui. Quando eles dividem. Quando eles dividem a chave, a gente vai ao esconderijo. O dono do carro... Um pouco depois. O nome que aparece, tá? Os outros demais é porque ele deu a chave. É o Ratazana mesmo. É, isso aí então. Pode liberar os mesmos aí. Sem novidade. Liberar com o Windows também? Isso. Soltar. Soltar. Tudo ok, senhoras? Desculpa a demora. Boa viagem. Sem problema. Tá, agora um de vocês... Pilota aí. Eu buguei. Então, pede pra ele apertar Shift B. Que ele desbuga. Eu buguei. Só apertar Shift B. Aí, agora pode. Bom trabalho aí. Obrigado. É só um, gente. Precisa parar longe não. Aí, agora a regra aí que eu passei pra vocês tá dizendo... Quando pode prender, quando não pode. Pode dar multa. Ok. É bastante gente procurando aqui. Toda hora é mensagem, tá? Por isso a gente tem mensagem, denúncia, toda hora. Vocês vão ver aí. Olha aí, Sanzo. Se quiser abordar... Só toma cuidado na hora de abordagem quando der a tirena. Pra gente pegar um cover. Aqui é a rota do tráfico, tá? A gente tem que tomar cuidado. Ó, provavelmente ele vai parar. Passa direto e... Vou descer, vou descer. Tá, vou descer. Descer, descer. Sim. Boa noite, senhor. Uma verificação de rotina, pode ser? O restante protege o perímetro, tá? É, revistar jogador. Sem itens ilegais. Tem droga, algema, alguma coisa, sempre aparece. Se você vai escolher, o perímetro vai aparecer. Richard, achou a casa aí? Tô pegando o cara aqui. Vai lá na casa comigo. Sr. Bulli, tá farmando o que, Sr. Bulli? Fazendo diamante. Mas o mesmo que fez corrente, não foi esse que morreu aí, João Medeiros? É, tá tranquilo. É a primeira vez que eu venho inaugurar meu caminhão. Acabei de tirar da garagem e o senhor já veio parar eu. Nosso dever, nosso dever, nosso dever, nosso trabalho. Senhor, eu aconselho o senhor a botar seguro no caminhão, tá? E tinha uma metade de álcool daqui por verde e o tamanho do senhor, tá? Eu necessito a da polícia aí, vergonha com o veículo circulando o senhor aí. Vai com isso que eu vou mandar mensagem para o senhor, ok? Ok, senhor. Muito obrigado. O senhor tá livre. Bom trabalho pro senhor. Então, muito obrigado. Pra vocês também. Só uma pergunta, como é que eu troco pra Ultrama aqui, que eu não... Ah, o jeito mais fácil é apertando o C-Fedilha. Eu troco no C-Fedilha, tem gente que rola o Scrawl e... Ele disse que tinha um Rebelde na casa e que ia pegar em cavalo. Quando ele falou, ele foi morrendo. Ah, é. Eu troco assim, ó. Ah, tem um Hulk, ó. Uma visão muito boa, cara, diante da viatura. Aí você consegue enxergar além, né? Mais a fonte. Aí sempre quando a gente chega que tá perto com alguém com visão de líder, Ele já olha no líder pra ver se tem alguém lá dentro, de esconderijo. Tem um carro chegando da policia. Ah, tem um. Nossa. Ui, ui. Nossa. Bateu. Ah, ó quem é. Porra, coronel. Quer foder no batalhão, coronel? Porra, meu. Eu sei o que fazer, testar o... Quanto cês tão, cara? Que isso? Quer ferrar minha guarnição aqui, pela conta mão, coronel? Ô, coronel. Ah, vou ter que ir lá em cavalo, meter o chão na galera lá, coronel. Quantas horas de trabalho, senhoras? Quantas horas de trabalho, senhoras? Alguém deu tiro da polícia, hein? Por isso que eu tenho o capitão, o tenente, pra tomar conta, sargento. Tomar conta dos meninos. Coronel, o mesmo aí foi abatido aí, o que fez a denúncia, e não tô me contando caso alguma aí, coronel. Positivo, tenente. Positivo, tenente. Positivo, tenente. Positivo, tenente. Positivo, tenente. Pode prosseguir no QTA, então. Positivo. Nossa, eu pulei. Deixa eu apertar a alt duas vezes. Achei a casa do VG-Lock aqui, ó. Tá comigo. A gente sempre sobe por trás do morro aqui, dá uma olhada no binófilo lá. Olha a casa dele lá, correndo. Daqui a pouco a gente tem visual lá do TASFRECH. Acho que daqui a gente tem já. Embarca e dá uma olhada lá, pra ver como é que tá. Se o binófilo não estiver ativado, ele fica no colete, tá? Pra ele. Eu vou apertar o Y e vou aumentar o meu geral no AP, pra enxergar mais. Mas mesmo assim, tem uma negativa aqui pra gente. Não vai conseguir ver direito lá. Ah não, dá conta. É, tá sem movimento nenhum ali. Tô balançando muito. Tem duas C4 de legal aqui. Tá sem movimento nenhum. Não tem movimento nenhum, tanto provavelmente eles devem ter vendido. Talvez eles estejam colhendo de novo. E aí daqui acho que não dá pra ver o campo. Vamos ver se dá pra ver. Aperta o T aí na caixa, ver se tem alguma coisa. Um quilômetro e trezentos. Ah, inventário não dá pra ver não, mas o T tem duas C4 só. Pode aprender. Aumentar aqui a visão. Tá muita neblina mesmo do servidor. Não vai dar pra gente ver. Tem que se aproximar mais lá. E aí as viaturas. São esse hatch. Vai de pleca aqui, vamos pra casa dele. Eu vim pra um jipe blindado, né? É, pro Frawler? É, eu vi na entrada hoje. O Frawler, ele é um veículo blindado e não é uma blindagem forte, mas é um veículo mais forte. E ele tem a opção da gente ficar com uma atiradora em cima, como se fosse a off-road, né? Atirando ali atrás. Ele tem a opção no meio dos veículos, todos os locais do veículo, sem ser o motorista, a gente consegue atirar. Nesse Frawler aí. Depois eu pego, a gente facilha com ele. Aí, meu canalzinho lá começou a crescer com a graça das lives, cara. Graças ao adeus. Tô engatinhando ainda, mas tá indo. Ah, meu Deus. Ó, os caras estão assaltados. Eu vi só um nome, o cara que me matou, foi o RC Tavares, alguma coisa assim, ou R.A. R.S. 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 Como? R.S. Tavares, a tag do clã dele. É isso aí. O senhor viu o sentido que eles foram, ou o senhor R.A.T.A.S. R.S. Vou dar uma recompensa de 100 mil pro voando aqui, pela denúncia. Então, quando o senhor vê aí, o helicóptero sobrevoando, mandando mensagem pro senhor aí no ponto T, na mesma hora o senhor já manda mensagem pra polícia dizendo que tá sendo assaltado, tá? E a gente vem... Beleza, beleza. Vem o mais rápido possível, tá? R.A. Tavares. Esse aí mesmo. Faz alguma coisa aí, senhores, se eu posso prosseguir como eu... O senhor Henrique, pode prosseguir, muito obrigado aí, viu? Imagina, cara. O pessoal do Diamante tá precisando de apoio? Obrigado, médico. Negativo, tá... Tá neutro. Aqui é sério. Não, não. Eu... Não preciso de nada agora, não. Obrigado. Obrigado, galera. Entendendo as ocorrências, né? Alguém mandou mensagem falando que tá sendo assaltado? Mandaram agora? Sim. Tavares, eu acho que foi. Ah, não. Tavares roubou, né? Não, mas recebemos, ó. Os caras do comando de nele na principal indo pro aeroporto. Indo pro aeroporto. Então vamos lá. No sentido do aeroporto, a gente pega esse pessoal aí. Boa noite, senhores. Boa noite. E aí, tenente? E aí, tenente? Tenente, pra qual a gente vai aqui? E aí, Sancho? Beleza? Tudo bem? Tudo certo. Pode voltar, Vila. Volta, vamos lá pra aeroporto. Eu sei, eu tenho outra casa do VG, lógico. Senhores, os dois aí não se esqueçam que vocês têm que passar pelo treinamento comigo ainda. Tudo bem. Procurado. Queremos só treinar mesmo. Vamos pra lá. O que o sargento faz... Tô indo buscar o senhor aí, tá lá pra ficar lá, né? É, a gente vai vir. Tô me despedindo aí, tá? Vou dormir. Volto e retorno na quarta-feira aí, tá? Seria, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. User left your channel. User danger. ETR, 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 ETR. ETR, 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 ETR. Com licença, senhores. Só passando aí pra dar uma boa noite pra vocês aí e desejar um bom jogo a todos. Obrigado, Prato. Igualmente, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. User left your channel. Pode passar eles aí. Ô, Marcos, a gente vai passar pela esquerda aí, beleza? Eu tive, Paranel. Pode passar pela esquerda, Bruno. Ah, decencou. Nossa. Relaxa, relaxa. Relaxa, que decencou. Capitão, esperando você aqui. Pra consertar o Windows e consertar o Windows. Tem a sirene. Tá arrumando ainda. É, ó, pode dar sirene. Eu vou pro lado da viatura. É o Ed, né? Vai, vai, vai. F, F, F. F. Ai, meu, buguei, acho. Não consigo sair. Aponta pra ele, cuidado. Tá arrumando ainda. Vai, o Matias. O que foi assaltado? Tudo bem aí? Desliga a sirene. Vem. Pode estar aqui na região. O que foi que foi assaltado aí? Assaltado aí. O que foi assaltado? O que foi assaltado? Direção ao aeroporto. Bora direção ao aeroporto? Direção ao aeroporto? O que foi... Era a little bird? Or a little bird? Mas era a little bird? Era a little bird. Ao lado? Qual o cor do oaphthroad? Ele tinha uma skin cara, eu acho que é de uma salve muito bem Ah, era com skin né? Sim, sim, ele mandou de skin 9 que vocês botaram aí, mandou de merda Beleza, de resto tá tudo tranquilo aí? Não, tudo tranquilo cara, aí ó, valeu Obrigado Matias, valeu, cara Vamos a uma off-road com skin, eu não entendi direito a skin, mas Pelo jeito ela deve tá com rebelde de gunner Na aeroporto né? É, ele falou que foi sentido no aeroporto, mas vamos prosseguir pra cavalo, prosseguir Pra direita? É, direita Tô usando as unidades aí, um C.R.A. pré-assaltado aqui em ágio O mesmo disse que o veículo é um off-road aí com a skin amarela aí, quer que? Tem mais alguém arrumando Vamos arrumando de novo aqui Liga o motor pra gente ouvir Acho que é no desmanche Acho que é no desmanche Desligo o motor Será que foi ele que bateu o carro de novo? É aqui pra cima do morro, parece né? Uhum Acho que pode ser ele Eu acho que ele bateu o carro de novo, porque ele tava numa vielinha ali, cara Vou dar uma olhada Vamos, vamos dar uma olhada O Sancho já puxa na visão aí, já consegue ver lá É que é bem relativo esse barulho também, né? Quanto mais distantes são Acho que pega um raio de 500 metros, se não me engano Meu, aqui em ágio, dá uns PVP nervoso, cara O pessoal rouba esse posto aí, tem bastante morro em casa aqui, ó Nossa Sem visual ainda Esse posto aqui que assaltam bastante É, vamos embora Vamos indo aí Vocês receberem a mensagem aí Dizendo com a mão na cabeça e tal Acelera, hein Porque é aleatório Eles vão mirar no veículo e vai A mensagem vai ir pra um de nós três Vai, quero ver essa viatura aí pra ter 200 agora, vai 250 Vamos ver Vai pegar uma reta errada Tem uma reta? Opa, 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 tá chegando Viatura, viatura Opa, opa, volta, volta, vira, vira, vira Nossa, eu morri Tá, vira pra esquerda Eita Não, eu morri Ué, mas... Passou um carro Devia ser aquele cara que estaria reparando o carro Será? Você vê? Mas eles podem atirar sem avisar, sim Ah, então Se eu não entendi Não pode não Será que a outra viatura deu sirene ali? Não, só passou buzinando É Então, eu... Se ninguém deu sirene, não deu nada Isso aí é RBM, né? Aí tem que perguntar É pra pedir ambulância ou não? Não, eu não peço não Eu prefiro esperar os 4 minutos Porque às vezes eles demoram, cara E quando você aperta a request Já vai aumentar pra 8 minutos o seu tempo Uhum Damn, son, where'd you find this? E aí E aí E aí E aí E aí